Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Desculpa o barulho, mas já se inscreve no canal, já deixa like que eu vim mostrar pra vocês presentes de Natal. Mas como, Grazi, nem passou Halloween? Pois é, nem passou Halloween, eu trouxe até aqui um representante do Halloween pra gente. Então, se você quiser dar de Halloween, dá tempo também, que a gente já tem pronta entrega. E olha só, gente, olha, se as coisas saltassem assim, né, da revista, você olha a revista assim, ai, eu quero! É tudo de bom, a gente ama folhear as revistas do Avon, e a gente ama os preços dos produtos da Avon, mesmo porque você pode até dividir dois presentes, então você tem dois presentes pelo preço de um. E vale muito a pena. Gente, essa é uma fragrância que é pra usar à noite, ela é mais forte um pouquinho, tá? Mas lembrando que a linha Por Blanca, ela é um floral super elegante. Floral elegante, o perfume floral adocicado, que exala naturalidade e elegância das nois, das notas de mandarina e pera, combinadas com a identidade única do vetivero e pacholi. É uma colônia internacional, tá? A Avon vende ela no mundo todo. E ela tá com essa embalagem super exclusiva, que só vai ter no Natal. E vem também, tá, a embalagem de presente. Eu não pus ela aqui, porque eu tô com um cenário bem apertadinho aqui, tá? Mas ela vem também com a embalagem de presente. A de Avon, a de Coisa Boa, a de Por Blanca, não, tem de Por Blanca, e o presente de Natal que a gente quer. Aí, a sugestão é, você pode estar comprando um presente, presenteando duas pessoas. Você pode dar esse presente. O que é um presente, né? Esse ano, a Avon vem com a importância do abraço, né? Se Deus quiser, tá todo mundo já vacinado, todo mundo bem. E a gente já pensou em abraçar todo mundo. Às vezes, não vai dar pra abraçar todo mundo, mas você pode estar mandando um abraço em forma de presente. Abraço, gratidão. Abraço, reconhecimento. Abraço, desculpa. Abraço do jeito que você quiser, tá? Abraço,해. Abraço, desculpa. Abraço, desculpa. Abraço, desculpa. Obrigado.